O Antônio Ventura, que é um empreendedor, empresário de Brasília e que tem muito pra trocar a experiência com vocês. Obrigado, Nath. Valeu. Obrigado. Boa noite a todos. Queria agradecer por vocês estarem aqui na sexta-feira, quinta-feira, né, quinta-feira à noite, em São Paulo. Bacana aqui a Campus Party. Estão gostando? Bacana, né? Muito bom. Bom, eu queria dizer a vocês que estou um pouco nervoso por estar aqui, falando com vocês. Eu vi numa palestra uma vez uma pessoa falando que ela pesquisou no Google os maiores medos da humanidade. E o primeiro maior medo da humanidade não era medo da morte, era medo de falar em público. O segundo maior medo pesquisado era medo de cobra, picada de cobra, eu acho. E o terceiro era a morte. Então, você imagina uma pessoa vir em cima do palco, falar em público, ser picado por uma cobra e morrer no palco. Deve ser tenso o negócio, né, cara? Mas, queria agradecer novamente então a todos vocês e queria dizer que, primeiramente, não existe um passo a passo para se montar uma startup de sucesso. O que existe é uma linha de pensamento norte para você economizar tempo e economizar dinheiro. Isso que existe. Esses conceitos de startup, na verdade, eles sempre existiram. Só que as informações eram organizadas de forma diferente do que hoje é organizada. As informações hoje estão melhores organizadas para o que a gente está vivendo, para o século XXI que a gente está vivendo. Queria contar uma história para vocês de vários e vários anos atrás, de pessoas que inventaram coisas grandiosas para o mundo de hoje que a gente está vivendo e mostrar que existiam certas características que eram feitas antigamente e que se aplicam no conceito de startup de hoje. Em 1888, na garagem da Alemanha, Carl Benz fazia a primeira carruagem sem cavalos do mundo. Carruagem motorizada, o carro que a gente conhece hoje. Ele ficou desde os 15 anos pensando nessa ideia de fazer uma carruagem sem cavalo. Naquela época, só existia bicicleta, cavalo ou as pessoas andavam a pé para chegar em algum lugar. E a esposa do Carl via ele na garagem dele todos os dias fazendo aquela invenção, tentando fazer aquela invenção e de repente ele ficou sem dinheiro para continuar montando essa carruagem e a própria esposa dele financiou, continuou financiando a invenção dele. Tirou o dinheiro do bolso dela e deu para o marido. Eu acredito em você, continua fazendo. Foi investidora anjo na época, né? E ele continuou fazendo aquela invenção. Só que ele não tinha tino nenhum para o negócio. A esposa dele tinha, a senhora Benz. Ele não. Ele continuou fazendo e a invenção ficou pronta. Só que ele não queria sair com a invenção. Por quê? Em 1888, todo mundo falava que uma coisa daquela era bobagem. Você não devia fazer aquilo, ninguém usar aquele negócio. Tinha a pressão da igreja naquela época. A igreja achava que tudo que não era convencional era coisa do demônio, que você não podia fazer e tal. Até hoje tem isso, né? Então ele tinha muito medo de você ir para a rua com a pressão das pessoas com a pressão da sociedade e da própria igreja. E a senhora Benz ficava revoltada com isso, porque ela investiu no marido dela e ela queria mostrar para o mundo aquela invenção maravilhosa, que era uma carruagem sem cavalo. Então, numa manhã, ela acordou 7 horas da manhã, sem falar com o marido dela. Ela entrou na garagem, pegou aquela carruagem sem cavalo para dar uma voltinha. Mas não foi uma voltinha no bairro, não. Foi uma voltinha de 100 quilômetros até a casa da irmã dela. A primeira vez, ela não sabia dirigir, não sabia fazer nada. Ela pegou a carruagem, tomou coragem, falou, eu vou sair no meio da rua e vou para a casa da minha irmã, que ficava 100 quilômetros dali. Demorou uns 9 horas a viagem, se eu não me engano. E ela foi, com a carruagem sem cavalo, andando pela... Naquela época, não tinha estrada, não tinha ruas, era tudo de terra, imagina, tudo terra, barro. Não tinha oficina, não tinha estepe, se quebrasse alguma coisa, não podia parar em lugar nenhum. Mulher corajosa era essa, né? Ela foi a primeira mulher a fazer uma viagem automobilística no mundo. E ela saiu. Saiu andando, todo mundo olhando, imagina o furor daquela época, né? Uma mulher, que naquela época era muito oprimida pela sociedade, pelos homens. Imagina o furor, todo mundo olhando, uma mulher sozinha, dirigindo um negócio estranho, sem o marido do lado. Deu uma mídia espontânea muito grande, as pessoas escreveram sobre aquilo, boca a boca muito grande. E ela fez essa primeira viagem, que foi sensacional, ao contrário do que o marido dela pensava, ela fez um grande sucesso na mídia. E no meio dessa viagem, ela percebeu que o freio não estava muito bom. O freio era um pedaço de madeira que ela puxava, a madeira encostava no chão e a carruagem ia parando, né? O carro ia parando. Ela percebeu que não era muito bom aquilo. No meio da viagem, ela parou, foi até um sapateiro, pediu para o sapateiro botar um pedaço de couro no negócio e ela inventou a pastilha de freio. Na primeira viagem, ela inventou o carro e a pastilha de freio na primeira viagem. Alguns anos depois, ela montou uma empresa chamada Mercedes-Benz. Vocês conhecem? Tem até hoje. E ela virou a primeira mulher a fazer a viagem, uma viagem automobilística no mundo. Alguns meses depois, na Irlanda, existia um cirurgião veterinário chamado Johnny Dunlop. E ele deu um presente de aniversário para o filhinho dele, de 7 anos de idade. Deu um presente de aniversário, que era uma bicicleta. Naquela época, o pneu da bicicleta era vulcanizado, era um pneu duro, uma borracha dura. E o filhinho, à noite, 10 horas da noite, começou a andar naquela bicicleta e o chão era todo cheio de buraco. E o pai do filho olhando, o pai do menino olhando, ele andar naquela bicicleta, batendo nos buracos e machucando o filho. O pai do filho se irritou com aquele negócio e falou, nossa, deu um presente para o meu filho, era para ser um negócio legal. Ele está sofrendo ali, em cima da bicicleta, batendo nos buracos do chão. Na mesma hora, umas 10, 11 horas da noite, ele abriu a clínica veterinária dele. Foi até a clínica, pegou várias peças, várias folhas de borracha, que usava para botar na mesa de cirurgia. E começou a costurar aquela borracha em tubos. Tubos de ar. Começou a costurar. Foi costurando, depois passou cola, onde ele costurou, para fechar lá o tubo. Depois pegou a roda da bicicleta, colocou um tecido envolvendo a roda da bicicleta. E aquele tubo de ar. Envolveu toda a roda. E deu para o filho testar. Era mais ou menos umas 2, 3 horas da manhã. Ele não aguentou e falou, filho, testa aqui a bicicleta que eu arrumei para você. E lá surgiu o primeiro pneu de ar. E o pneu que a gente conhece hoje nos carros. De um cirurgião veterinário na Irlanda. Em 1888 também. Foi uma coisa incrível. Alguns anos depois, ele criou a empresa chamada Dunlop. Pneus que existe até hoje também. E fez várias coisas bacanas aí para a humanidade. Passaram-se alguns anos e foram criadas algumas indústrias, algumas fábricas que produziam carros. E com esse pneu da Dunlop, com esses carros que a Mercedes criou. A Sionna Benz criou. E em 1912, em Chicago, nos Estados Unidos, estava fervilhando lá o mercado. Chicago era a grande potência nos Estados Unidos naquela época. Era um mercado grande em várias áreas. Inclusive o mercado de carne era muito grande lá em Chicago. Tinha muito açougue em Chicago. Até que um gerente de uma grande fábrica Foi até um açougue de Chicago Porque um amigo dele avisou para ele que nesse açougue tinham criado uma coisa nova. Um método novo de fabricação de coisas. Um método novo de processos. Um método novo de trabalho. E o gerente chamado William foi até esse açougue Entender o que era aquilo que o amigo dele estava falando. Quando ele chegou no açougue, ele percebeu que todas as carnes que vinham Todos os porcos, por exemplo, que chegavam no açougue Eram divididos em partes. O pé ficava com uma pessoa A cabeça ficava com outra O pescoço ficava com outra pessoa E cada um fazia só aquele trabalho. Acabava que a pessoa ficava expert naquele trabalho E era muito mais rápida a produção do que era produzido lá. E ele pensou Se um açougue pode fazer isso Por que a fábrica de carro do meu chefe não pode também fazer? Ele pegou essa ideia e saiu correndo para falar para o chefe dele O nome do chefe dele se chamava Henry Ford Que em dois anos Ele pegou essa ideia Que o William, gerente da fábrica, trouxe para ele Em dois anos Executou a ideia E conseguia produzir um carro depois de dois anos A cada 93 minutos Desde que fosse preto Um carro a cada 93 minutos Com esse método de produção Podemos dizer também que ele revolucionou O mundo E o país Com esse método Que ele Que ele criou Então o que quero dizer para vocês, gente Queria Botar o primeiro slide Por favor Quero dizer para vocês Que esses processos Muitos processos do que é uma startup Já existia Já Já existia antigamente Você está com controle aí? Você tem um controle aqui? Pode passar um slide, por favor? Esses processos Já existiam antigamente Por exemplo A Mercedes Benz O que ela fez naquela época? Pode passar? Está aqui o controle? Ela teve foco Que qualquer empreendedor precisa ter foco Para fazer a tua startup Teve senso de oportunidade Que eu vou explicar para vocês depois Aquele negócio de focar na dor Ou focar É a vitamina ou a aspirina Você focar na dor Ou focar na oportunidade de mercado E não tentou ser perfeito Que isso é vital para uma startup hoje Você não pode tentar ser perfeito no começo Você não pode perder tempo Você tem que ser rápido O mais rápido possível Quando você for montar a sua ideia em prática Pode A Dunlop Percebeu a dor do filho dele? Para ter uma ideia Você precisa entender a dor Da outra pessoa A dor daquele nicho específico Percebeu a dor do filho E foi correndo fazer uma solução Fez um protótipo rápido Em algumas horas Não planejou muito Em algumas horas ele foi lá Costurou o tubo de ar Botou o tecido no tubo Na roda E fez o protótipo Para o filho testar E criou a hipótese E validou Henry Ford Essa era a fábrica Do Henry Ford na época Pessoal Cada um fazia Um trabalho apenas Ficava expert Naquele trabalho Ele padronizou o processo Criou um modelo repetivo Escalável Que é o ponto Alto De qualquer startup Você precisa de escalabilidade Na sua startup Daqui a pouco eu já vou falar Também sobre isso E executou a ideia Aquela longa história Que não adianta você só ter ideia Uma ideia não vale quase nada Ele pegou a ideia E executou Não foi ele que criou A ideia já existia Na verdade em Veneza Há muitos anos atrás Os navios já eram produzidos Em Veneza Dessa forma Processo de produção em massa Era quase produzido Um navio por dia Há uns 300 anos atrás A ideia se repetiu no açougue E depois se repetiu no Henry Ford E aí criou a história Que todo mundo sabe Revolução industrial E tudo mais Tá bom o negócio ali Mas Então Esses processos já aconteciam Há muito tempo atrás O que diferenciou Era que foi organizado De uma forma diferente As informações Pra que A gente Trabalhasse com startup Então o que é um startup? Segundo Yuri De Itarri Da Aceleradora.net Quem conhece o Yuri? O Yuri é um Um grande mentor aí Da Que brasileiro Que ajuda Tá até aqui na Campus Party Um startup É um grupo de pessoas À procura de um modelo De negócio Repetível e escalável Trabalhando em condições De extrema incerteza O que é escalável? Sabe me dizer O que é escalável? Escalabilidade Significa Produção Não ter a ver Com lucro Meu lucro Não é diretamente Proporcional A minha produção Isso é escalabilidade Um restaurante Você vai pedir um prato Alacarte No restaurante Por exemplo Se entrar um cliente Pra pedir um prato Um garçom vai atender E uma pessoa vai fazer Se entrar dois Três Quatro Ainda um garçom vai atender E uma pessoa vai fazer Agora se entrar um pouquinho mais Vai precisar talvez De dois cozinheiros Dois garçons Se entrar mais gente Vai precisar de três cozinheiros Quatro cozinheiros Cinco garçons E vai aumentando A produção É diretamente proporcional Ao lucro Os custos que você tem Desculpa Os custos que você tem Na produção É diretamente proporcional Ao lucro Então o custo vai aumentando E a produção E o lucro vai aumentando também Junto com o custo O que é um negócio escalável? Alguém já comprou Algum ebook na internet? Quem já comprou um ebook? Vocês não gostam de ler gente? Ah bacana Tem mais ali O ebook é completamente escalável O negócio do ebook Por que? Você tem um trabalho só Tem um custo Uma vez só Você faz o ebook Cria um site Básico, simples Cria um sistema de pagamento Onde a pessoa paga pra você E o ebook vai automaticamente Pro e-mail E aí não importa Se uma pessoa Comprou o ebook Ou 10 mil pessoas Compraram o ebook O lucro vai aumentar E o custo vai continuar Praticamente o mesmo Isso que é escalabilidade O lucro aumenta O custo continua Praticamente o mesmo O ebook Você vende o ebook na internet É totalmente escalável Entenderam o conceito? Deu pra entender? Por que fazer uma startup? O Brasil está crescendo muito rápido Existem muitos usuários de internet A gente está em torno de 94 milhões de usuários na internet hoje A gente tem mais ou menos 200 milhões de pessoas no Brasil Em torno de 15% das 200 milhões de pessoas são miseráveis São pessoas que não tem nada Nem um laptop Nem uma conexão de internet Então você tira aí 30 milhões de pessoas Ou seja, temos 160 170 milhões de pessoas Ainda Que não Não usam a internet Temos 80 milhões de pessoas ainda que não usam a internet 170 milhões de pessoas pra atingir 94 milhões de pessoas que a gente usa a internet hoje Ou seja, temos quase o dobro de pessoas pra atingir Ainda no Brasil Temos muita oportunidade Obviamente tem muita pessoa mais velha que não usa a internet Mas vão nascendo outras pessoas E vai suprindo esse número também Então a gente tem muita gente pra atingir ainda Tá crescendo quase que exponencialmente O mercado online O faturamento alto das empresas novas A Coca-Cola demorou anos e anos pra ficar super valiosa como é hoje O Google demorou talvez 6 anos no máximo pra ficar muito valioso O faturamento ano passado do Google O Google faturou 460 dólares por segundo Foi o faturamento do ano passado do Google Faz as contas quanto é que dá Então é uma coisa muito mágica A gente olhar essas startups Olhar essas empresas que começaram quase do zero Cresceram muito Conseguiram investimento ou não E conseguiram crescer E muitas marcas ficaram muito mais interessantes e valiosas Do que a própria Coca-Cola Que ficou mais de 100 anos aí no mercado Pra trabalhar com a sua marca Por que Coca-Cola não é tão valiosa assim? É valiosa, mas não se compara com o Google Porque eu não compro 300 reais de Coca-Cola toda semana Ou todo mês Agora eu pago pro Google toda semana 300 reais Pra posicionar meu nome em primeiro lugar lá no Google Quando alguém for procurar Imagina a humanidade toda pagando por palavras e por nomes Você não acorda no meio da noite Com dor E vai tomar Coca-Cola Agora você acorda no meio da noite com dor Você vai no Google Senta Escreve dor na batata da perna direita E dá enter E aí sai a foto De um suposto Câncer ou tumor Alguma coisa que você pode ter na perna E no outro dia você vai no médico Leva a foto pra ele E mostra aqui O Google é mais valioso Por isso É preciso entender no momento que vivemos As startups não estão só na internet Elas também estão na internet É o lugar mais frequente que as startups estão Só na internet Mas elas estão fora da internet também E se usam E podem ser usados muitos conceitos De startup Em negócios offline também O conselho de você ser rápido O conselho de você baixar custo O conceito de você economizar tempo Lembra que eu falei no começo da palestra A base da startup A base dos conceitos de startup Qual que é? É você economizar tempo E economizar dinheiro Essa é a base Então você pode usar isso aí Pra esses conceitos que a gente vai falar daqui a pouco Pra qualquer tipo de negócio Offline ou online A maioria deles Não todos Não existe um passo a passo Novamente Para se criar uma startup de sucesso Existe sim uma linha de pensamento Norte Que também Vale a pena seguir Mas vale a pena vocês também pensarem Em novas formas Formas diferentes Não vale a pena vocês ficarem Naquela linha de pensamento Ah, o livro está escrito assim O Antônio está falando assim Então eu vou fazer só isso Até o fim Você tem que inovar Você tem que tentar pensar Ver outras áreas E pensar Coisas diferentes Isso aqui é só um norte Pra vocês seguirem Tá? Mas tenta inovar Tenta criar coisas diferentes Na cabeça de vocês Pode colocar Agora eu vou botar um vídeo De uma pessoa Um amigo daqui da Campus Party Que tem um startup de sucesso também E ele vai falar Um pouquinho Desse Passo a passo Que não existe De um startup De empreendedorismo Linha de startup BMW MVP Ou seja Tudo que a gente usa No dia a dia Pra desenvolver os negócios Eu tenho uma ideia Um pouco fora da curva disso Porque A minha visão é o seguinte Toda essa metodologia Ela é importante E hoje eu diria Que ela é essencial Porque ela diminui A sua chance de erro Mas as pessoas viviam antes sem ela Ou seja As pessoas já faziam isso Por necessidade Por circunstância Por instinto Ou seja Elas já usavam o limpo O conceito de tudo enxuto De economia Ou seja Se eu não tenho dinheiro Pra assessoria de imprensa Eu não vou ter assessoria de imprensa Eu mesmo faço Se eu não tenho dinheiro Pra comprar pesquisa Eu mesmo faço a pesquisa Se eu não tenho dinheiro Pro melhor servidor Eu vou pegar o servidor menor Por enquanto E na hora que o negócio justificar Eu consigo contratar o melhor servidor Ou seja Todos esses conceitos de teste Ou seja Por que eu coloco Um produto no mercado Com metade das features Que ele poderia ter Por que custa caro Fazer todas as features Ou seja A circunstância econômica Colocou eu nisso Então o Lean Startup Ele veio Pegou todo esse bolo De experiência Que já tinha E juntou E colocou Em termos de metodologia O que ajudou Claro Muita gente Porque ficou muito mais simples As pessoas errarem menos Antigamente você vazia por intuição Hoje você tem um livro Dois livros Três livros Que falam sobre isso Que te ajuda a monetizar Da maneira correta Ainda que você não tenha Uma formação de negócios De faculdade Por exemplo Te ajuda a olhar o mercado Com o olho de Observador De empreendedor Sem necessariamente Você ter dez anos De experiência em negócio Ou seja Facilitou a entrada E claro Conjugou com o mundo digital Que só existe agora Ou toda a potência Só existe disponível agora Os custos baixos Só existem agora Ou seja Todo negócio digital Precisava de um ecossistema Né Precisava primeiro Da tecnologia Depois do acesso Da tecnologia Depois do custo baixo Dessa tecnologia E aí chegou a cereja do bolo Que são as metodologias De empreendedorismo De informação De negócios De novos negócios Você vai colocar agora Bom Tudo no canvas Você vai visualizar isso Em termos de Design think Você vai montar Toda a sua estrutura Baseada no linha Você vai testar produtos E errar rápido O conceito de errar rápido É super humano Você aprende quando é criança Que você cai e levanta logo Porque se você ficar no chão chorando Não vai resolver Esse errar rápido Vem da infância Só que agora Está normatizado Ou seja Tem uma norma Tem um parâmetro Tem um benchmark De comparação Tem cases de sucesso Que seguiram a forma Ou seja Para quem hoje Está em casa Sonhando com a sua ideia genial Com a sua proposta de inovação Com o seu desejo de empreender Você não vai mais sair na rua Sozinho e tomar chuva Não Você vai sair Sabendo que vai chover Porque alguém já escreveu isso Você sabe analisar o mercado Você sabe que isso já foi feito Em algum lugar E não pense por isso Que a sua ideia é inédita É difícil ser inédito Você pode ser um pouco diferente Ou um pouco melhor na execução Mas inédito Desde os gregos É difícil ser Tudo eles já falaram Já pensaram Já disseram A gente só veio Fazendo ajustes Ao longo do tempo Para empreender a mesma coisa Você não vai ser inédito Mas pense que Pequenas diferenças Fazem a grande diferença Que é o negócio dar certo Pequenos ajustes de modelo de negócio Faz o negócio bombar De maneira que alguém Há cinco anos atrás Não conseguiu fazer Em outras circunstâncias Ou em outro lugar Então é isso O Mário falou um pouquinho O aprendedor de sucesso Estava aqui na campus Falou um pouquinho Da opinião dele Que ele acha Desse momento Que está acontecendo Nas startups E Que a gente comentou Um pouquinho aqui Não existe passo a passo Para se criar uma startup Número um Primeira coisa Que na verdade Não é um passo a passo É o que eu aconselho Fazer Porque eu fiz Eu tentei fazer isso também Quando fui criar Algumas startups minhas Mais tarde A gente vai conversar Um pouquinho sobre startups Que já foram criadas Que eu validei Tente ver as coisas De maneira diferente Sempre Tenta seguir livro Norma Segue Pega o norte Mas tenta olhar De maneira diferente E se eu fizer por aqui Eu tenho hipótese Deixa eu tentar sair Um pouquinho dessa linha Deixa eu tentar validar Essa minha hipótese Ver se dá certo Você sai um pouquinho da linha Às vezes você descobre Uma coisa nova Você vira um novo autor De novo modelo de startup Tenta sempre Sair um pouco da linha E depois você volta Se não deu certo Você volta pra aquela linha Pra aquele norte Vamos ver Vocês estão vendo as coisas De maneira diferente Queria que vocês me falassem aqui Se o copo está meio cheio Ou meio vazio Aquela velha história Acho que está meio cheio Quem que acha que está meio cheio o copo? Quem que acha que está meio vazio? Quem que não acha nada? A gente tem que tentar ver O que os outros não estão vendo Na verdade O copo está totalmente cheio Metade de água E metade de ar Está totalmente cheio A gente tem que tentar ver isso As pessoas acham que está meio cheio As pessoas acham que está meio vazio Mas as pessoas não É difícil ver Que ele está totalmente cheio Não é difícil? Porque a gente não consegue ver o ar Tenta ver coisas de maneira diferente Sempre Às vezes você está olhando pra cadeira Isso aqui Não é só uma cadeira Pode te dar uma ideia Fantástica Se você realmente prestar atenção nela Ou não? Circo de Solé Quem já foi no Circo de Solé? Circo de Solé É uma coisa É um case Muito bacana aí Que Veio do livro A Estratégia do Oceano Azul Foi dito nesse livro A Estratégia do Oceano Azul O case dele Ele era morador de rua De Las Vegas Foi 10 anos morador de rua O cara que criou o Circo de Solé Em Las Vegas E Ele empreendeu por necessidade Ele mudou A maneira de você fazer Circo por necessidade Ele não tinha dinheiro Pra comprar animal Pra alugar animal Não tinha dinheiro Pra contratar as pessoas Não tinha dinheiro Pra fazer nada O que ele fez? Por necessidade Ele reduziu os custos De um circo Ele reduziu os custos Reduziu os custos Reduziu os custos Reduziu os custos Todos E tentou ser o mais artístico possível Pegou os amigos Falou com os amigos Falou com as pessoas mais próximas E montou o primeiro espetáculo Circo de Solé Há muitos anos atrás E deu muito certo A gente sabe que o ingresso Circo de Solé Hoje é 200 dólares E tem no mundo inteiro O circo Só em Las Vegas Tem uns 3 ou 4 por noite Que no Brasil Vem às vezes E dá uns 400 reais Na entrada do Circo de Solé Então o que ele fez? Reduzindo sempre os custos Ele conseguiu chegar no modelo Que Ele criou Um novo mercado Não sei se vocês já leram Um livro Estratégio do Oceano Azul Você já deve ter visto O Oceano Azul É um oceano Sem tubarões Sem peixe E o Oceano Vermelho É um oceano Que todo mundo Tá se batendo ali Pra ganhar O seu espaço Tá Então Ele criou um Oceano Azul Pra ele O que ele criou? Ele criou um mercado novo Em vez de ele ficar Em vez de ele ficar Criar o circo convencional E ficar competindo Com esse circo convencional Que todo mundo competia Ficar no Oceano Vermelho Todo mundo se batendo Por um pouquinho de dinheiro Ele criou um novo mercado Criou um novo circo Totalmente diferente Ele tentou ver as coisas De uma forma diferente Obviamente pela necessidade Viu as coisas De uma forma diferente Criou um novo espetáculo Ele ficou sozinho No Oceano Azul Ficou sozinho no mercado Ou seja Ele podia botar o ingresso Do jeito que ele quisesse Ele não teve concorrência Por um bom tempo Esse foi o case Do Circo do Soler Então sempre tentar Criar algum Oceano Azul Tem uma história Que os investidores falam Que é mais importante É melhor você trazer Uma ideia lá de fora E colocar aqui no Brasil Se não tiver ainda Porque já foi validada lá Tem uma certa razão Mas O copycat Ou seja Você copiar alguma coisa E trazer pra Brasil Eu não gosto muito Eu prefiro tentar criar Uma coisa totalmente nova Que ninguém criou ainda Eu não quero copycatar os caras Eu quero ser copycatado Eu quero criar um negócio Totalmente novo Então muita gente Tá nessa onda De pegar a coisa lá fora Ah deu certo lá Então vou trazer pra cá O investidor tem mais segurança Porque já foi validado lá fora E investe no projeto Na ideia Ou na startup da pessoa Eu quero Como eu falei Eu quero ser copycatado Acredito que todos vocês também Não quer copycatar ninguém Vamos ser copycatados Vamos criar coisas novas Controlezinho aqui Sempre Número 2 Saia da sua zona de conforto Tenha coragem Foi a Siona Benz Criando o carro Ela teve muita coragem Naquela época Uma mulher Sai sozinha de carro De carro que nem existia Um negócio totalmente novo Aquilo teve que ter muita coragem Pra fazer aquilo O Peter Drucker O pai de administração Falava que Para ter um negócio de sucesso Alguém algum dia Teve que tomar uma estude De coragem Você teve que criar Alguma coisa nova Quando você cria coisa nova Quando você faz coisa Que a maioria das pessoas Não conhecem Você geralmente é criticado E muitas vezes excluído De algum grupo Você pode ver As maiores ideias Os maiores pensadores do mundo A maioria deles Por uma época Foi muito excluído Porque ele não pensava Igual a maioria Se você estiver em uma empresa Ou quiser ter uma startup Quiser ter uma ideia nova Nunca Faça uma reunião Convoque uma reunião Com 12, 15, 20 pessoas Para todos tentarem Ter uma ideia nova Ali juntos Porque vai sair A ideia mais medíocre A ideia mediana Todo mundo vai concordar Com aquela que é razoável Pra você ter uma ideia inovadora Você criar uma startup inovadora Você precisa ter ideia sozinho Uma pessoa precisa ter ideia Depois você tenta convencer As outras pessoas Se sua ideia é boa Ou ser valida Do startup com o público Esteja preparado pra errar O erro é inevitável Em uma startup Em qualquer coisa O erro é inevitável Você vai errar em algum momento Existe um conceito Chamado fail fast É você falhar O mais rápido possível Antigamente Não se aplicava muito A esse conceito Porque as coisas Eram muito caras Eram muito demoradas Hoje está tudo muito rápido E é muito barato Muitas coisas são muito baratas hoje Então criou-se o conceito De fail fast Fale o mais rápido possível Se tiver que falhar Vai rápido Falha rápido Porque você aprende com o erro Depois você faz de novo Falha, faz de novo Falha Falha de novo É você acertar Eu gosto muito O erro inevitável Como eu falei Fail fast Eu gosto muito Desse bando do Michael Jordan Não sei quem já viu aí No Facebook Errei mais de 9 mil sextos E perdi quase 300 jogos Em 26 diferentes finais de partidas Fui encarregado de jogar a bola Que venceria o jogo E falhei Eu tenho uma história repleta De falhas e fracassos Em minha vida E é exatamente por isso Que sou um sucesso Michael Jordan Eu adoro esse texto dele Se foi o Juscelino Kubitschek Que falou Costumo voltar atrás Sim, não tenho compromisso Com o erro Fail fast Falha Volta atrás Fala não Errei mesmo Fazer de novo Fazer outra Fazer outra ideia Melhorar Número 3 Tenha ideia Descubra o porquê Primeira coisa É você descobrir O porquê Que você está fazendo aquilo Um porquê É muito mais importante Do que qualquer como Ou o que Não pense em como Ou o que Pense em porquê Qual é a tua missão Fazendo aquilo Por que você está fazendo aquilo Se você souber o porquê O como e o que Vai ser muito fácil Qual é a dor Do meu cliente Perceba Na sociedade Ou em algum nicho Específico de mercado Qual é a dor Daquele nicho O que eles estão precisando Foque direto Naquela dor Direto naquela dor Só que esse É só O primeiro degrau A dor é o primeiro degrau Muita gente fala Foca na dor Que está bom Foca na dor Faz sua startup Que está bom Esse é o primeiro degrau A gente tem que pensar No segundo No terceiro degrau Quais são os outros degraus Segundo degrau Pensar no sucesso Do meu cliente Não adianta Eu focar só na dor dele A minha dor Eu estava no hotel Aqui no Holiday Inn Estava com o ar-condicionado Quebrado Qual é a minha dor Minha dor é que está Não está gelando Está quente Está sem ar-condicionado Vai lá uma pessoa Vamos supor que não tivesse Ar-condicionado em nenhum quarto Uma pessoa criava Ar-condicionado E botava lá No quarto dos hotéis Sanou a minha dor Correto O que eu preciso Para atingir o sucesso Do meu cliente Tem que perguntar O porquê Por que eu quero Um ar-condicionado No meu quarto Quero um ar-condicionado No meu quarto Para deixar mais gelado Mas por que eu quero Deixar mais gelado Para ter uma temperatura Agradável Para poder descansar Aí eu atingi o sucesso Eu atingi o conceito Do negócio Quando eu atingi O conceito do negócio Eu abro um leque De produtos De serviços Que eu posso oferecer A dor Eu botei lá na dor A mesa do restaurante Está bambiando Lá Eu ponho o calço Embaixo Sanei a dor Acabou Agora por que ele está Nesse restaurante Está com quem lá O que ele quer fazer Qual o sucesso Do meu cliente Ah ele quer ter Um jantar inesquecível Para reconquistar A namorada dele Então você foca direto No sucesso Porque se eu focar Na dor No ar condicionado Eu vou ficar só vendendo O ar condicionado O tempo inteiro Eu preciso focar No sucesso Eu abro um leque Imenso De produtos Serviços Que eu posso oferecer Dentro daquele conceito 3M Tramontina E várias outras empresas As APOS Quem conhece as APOS? As APOS estava querendo Abrir uma companhia de avião O que tem a ver com o sapato? Nada Mas o conceito deles É fazer o cliente feliz Esse é o conceito das APOS A dor Qual que era a dor? No começo das APOS Quando eles foram tentar Validar a hipótese deles Eles pensaram Será que vão ter pessoas Que compram sapatos pela internet? O que ele fez Para validar a hipótese dele? Ele botou um site Tirou foto da loja Perto da casa dele Dos sapatos E botou essas fotos no site E ele vendia Preços de custo Os sapatos Se alguém comprasse Na internet Ele ia na loja Comprava da loja E enviava para a pessoa Ele começou dessa forma Ele estava sanando uma dor Ele validou a hipótese E estava sanando uma dor E ele percebeu ao longo do tempo Que o negócio é o sucesso do cliente Por que ele está comprando sapato pela internet? Ele foi tentando estudar a pergunta Por quê? Ah, para ter mais tempo livre Provavelmente Ele não quer sair de casa Para comprar sapato Experimentar Ele vai ter tempo livre Praticidade E tudo mais E por que ele quer ter tempo livre? Provavelmente para ter Para ser feliz Para ter mais tempo com a família dele Mais tempo trabalhando Ganhar mais dinheiro E aí o conceito deles foi Felicidade Se ligar para zapos Hoje Falar Eu quero um sapato tal Pega o Skype de vocês Chegarem em casa e liga Se fazendo um teste Eu quero um sapato tal Ah, o sapato da Nike Não tenho esse sapato Um minutinho, senhor Ele procura lá no Google Procurou Entra no encômenso do concorrente E fala Olha, nesse e-commerce aqui Tem um sapato que o senhor está querendo O e-commerce é seguro O senhor pode comprar nele E vai chegar o sapato que o senhor quer Por quê? Porque a zapos não está preocupada Em ganhar 20 dólares de lucro No sapato Ela está preocupada Com a felicidade do cliente Um sucesso Com chegar a um sucesso Então esse negócio de focar Na minha opinião Focar na dor Você focar É ruim nisso Tem que focar na dor Mas tem que subir um outro degrau Focar no sucesso Do meu cliente E aí Eu queria falar um pouquinho também De ideia aqui Ela tem que ter um vínculo Com o empreendedor A ideia Por que você está fazendo isso Que a gente falou aqui Qual a missão? Qual a sua missão? Por que você quer botar essa ideia no ar? Queria que você botasse por favor O vídeo Do Samir Do crânio.com Ele falou um pouquinho sobre isso Eu acho mais importante na startup Primeiro É o empreendedor identificar Se a ideia dele Tem um vínculo muito forte Com ele mesmo Porque ele vai passar por vários momentos Difíceis durante o processo De execução da startup dele Da ideia dele Do projeto E se ele não gostar muito Do que ele está fazendo Se essa ideia não tiver algo A ver de verdade com ele Ele não Talvez ele não consiga vencer Esses obstáculos E isso é uma coisa Que eu sempre digo E para mim É isso Somado A questão da equipe Complementar Hoje Para a gente chegar Até hoje Eu acho que a gente construiu Muito pouco ainda Com o crânio A gente tem muito Para percorrer Muitos degraus A subir ainda Mas Para a gente chegar Até aqui Para mim O mais importante Foi O vínculo que eu tenho Com a proposta de valor Do grande tornar o aprendizado Algo divertido É uma coisa que eu quero Que ninguém me tira de cabeça E o meu time De sócios De cofundadores O meu sócio técnico O Jean Menezes É ímpar Ajuda Resolve todos os problemas técnicos O meu sócio De use experience De design O Flávio Eu acho que ele é Um gênio também Naquilo que ele faz Então a gente toca a bola Um toca no peito do outro O outro faz o gol Então esse time complementar É muito importante Um respeitando A atividade do outro E acreditando Que o outro é capaz Então eu acho Que essas duas coisas São mais importantes O vínculo com a ideia E um time complementar Você falou sobre propostas De valor O que você define Isso aí O crânio.com Ele foi investido Pela Pela telefônica Ali pela Vivo Que tem o Waira Aqui em São Paulo Eles estão lá na Waira Sendo acelerados lá Tá bom Da onde a gente falou Um pouquinho sobre ideia Tive a ideia E agora? O que eu faço? Com a minha ideia Você conhece Albert Einstein Ele tem uma frase muito bacana Todos somos geniais Mas se você julgar um peixe Por sua capacidade De subir em árvores Ele passará sua vida inteira Acreditando ser estúpido O que significa isso? Se o peixe gosta De subir em árvore Mas ele não tem talento Pra subir em árvore Não adianta Você teve a ideia E agora? Foca no seu talento Tem aquela história Focar no que gosta No que você é apaixonado Se tiver que escolher Entre os dois Primeiro foca no seu talento E depois Você foca no que gosta Se tiver que escolher Óbvio Se você juntar os dois O que gosta O que é apaixonado Pô Que você tem talento É melhor Mas se você tiver que escolher Foca primeiro no talento Não cai nessas alta ajuda não Fala foca no que gosta Foca no que gosta Meu filho Eu vou te orientar profissionalmente Faz o que gosta Não cai nessa bobagem não Faz com que você tenha talento Por que? Porque quando você gosta De alguma coisa Só gosta Você não tem talento Pra coisa Você demora muito mais tempo Pra você ficar bom Do que se você tiver talento Pra você começar a gostar da coisa Mas gente Você tem talento pra uma coisa Todo mundo te elogiando Você faz muito bem aquilo É muito mais rápido e fácil Você começar a gostar daquilo E ficar apaixonado Porque você não descobriu ainda isso Do que você Ser ruim numa coisa Que você ama Gosta muito E aí você faz um curso E fica mais ou menos Aí você faz um workshop E fica mais ou menos 10 anos Se ficar bom Se ficar bom A gente não tá aqui Pra ser mediano Pra fazer curso E ficar bom A gente tá aqui Pra ser excelente A gente tá aqui Pra ser o melhor de todos Foca no seu talento E aperfeiçoa o seu talento Porque senão Vai ser aquele negócio O menino 13 anos de idade O menino adora Andar de kart Adora Aí o pai já acha Que é o Novo Ayrton Senna Já patrocina o kart Do menino Só que ele só gosta Não tem talento Aí vai andando Andando Daqui a pouco o menino Tá com 35 anos de idade Quinto colocado Na campeonato de pinhais De kart Porque ele só gosta De andar Mas não tem talento Pra coisa Você foca No que você tem talento É o primeiro passo Se puder juntar uns dois Melhor Isso quem fala muito É meu amigo Valdez Ludwig Um palestrante Muito bacana Aí do Brasileiro Quem conhece É muito bom isso aí Dá um norte Muito bom O Sebrae Tá Tá fazendo Workshops Tá fazendo Muitos cursos Ali no stand Like a Boss Ali perto da entrada Que totalmente focado No Canvas Cada sala Do Like a Boss É uma parte do Canvas É um quadrado Que o Yuri de Itahri Da Aceleradora.net E o Maurílio Dão esses workshops Gratuitamente Ali na Campus Party Ali na entrada Da Campus Party Eu aconselho vocês todos A irem lá Fazer esse curso com ele Não vou entrar Muito no Canvas Vou sugerir Vocês irem fazer o curso com eles Mas É uma ferramenta Que vai te dar um norte Muito bacana Pra você criar seu negócio Um negócio rápido E é outra coisa Você tá sempre mudando isso aí Você não faz uma vez só não Você vai sempre Montou tua startup Validou tua hipótese Montou tua empresa Você continua fazendo Vai mudando Sempre Você não para Não para Não é porque a sua empresa Tá bem Que você vai continuar com ela Às vezes a sua empresa Tá muito bem E você quer mudar alguma coisa Você quer inovar A hora de inovar É quando você tá bem Não espera coisa ir mal Pra você mudar Pra você inovar A hora de inovar É quando você tá bem Tá lá pra cima Então você tá bem Ah eu quero testar Uma nova hipótese minha Aí você põe Valida e põe no canvas Muda alguma coisa do canvas Então No canvas Quando você estiver fazendo o canvas Você vai começar a criar hipóteses Por exemplo As appos Mulheres compram sapatos Mulheres compram sapatos Na internet Você cria hipótese Você vai validando Pra você validar É o próximo slide Você vai começar a medir O que você estiver fazendo Sempre tem que aceitar feedback Feedback é muito importante De qualquer pessoa Quando você for validar Uma hipótese sua Escute as pessoas Escute o que elas estão falando pra você Escute mas Não fica escutando no celular No twitter No facebook Não Escuta mesmo O que elas estão falando Eu gosto de dizer que Mentor É qualquer pessoa Que você dá atenção Em determinado momento Qualquer um Não é ele Ou ele que é mentor Não Todo mundo é mentor Se você der A respectiva atenção Todo mundo tem uma história Todo mundo tem algum conhecimento Que com certeza Se interpretado Da maneira correta Você pode tirar pra sua empresa Alguma lição valiosa Mentor É qualquer pessoa Que você dá atenção Em determinado momento Aceite sempre Feedback das pessoas Pedir um pouquinho Pra O vídeo do Do mic12 Silvia Valadares Da Microsoft Falou um pouquinho Sobre Sempre aceitar feedback Opinião dela Sobre isso É importante Muito Muito Importante Conhecer Mercado Mercado Que você quer atuar Ter um bom network Isso faz Toda a diferença Ser muito objetivo Na hora de estar conversando Com um parceiro Com um investidor E ter foco Naquilo que você Definiu Que você vai fazer Não adianta ficar Burilando a ideia Pensando Nas melhores possibilidades Joga no ar O que você tem em mãos Aceita feedback Não fique com medo Que vai Vamos roubar a ideia A ideia não pertence a ninguém Eu tenho uma ideia aqui Alguém tem a mesma Na China Nos Estados Unidos Joga no ar Testa Valida Pega feedback Mantenha a humildade E sai ajustando Na medida que for recessão O senhor falou um pouquinho Assim É muito importante Né Esse processo Que você conta Sua ideia pras pessoas Fala sua ideia pras pessoas Aceita feedback E realmente escuta a pessoa Não tem medo de roubar a sua ideia não Você fala assim Pô se roubar a minha ideia Eu faço uma melhor Muito melhor você falar isso Do que você ficar com medo De roubar a sua ideia É Tão Tão Tá dando pra pegar direitinho Tô falando pausadamente Bem E o conceito Sai do prédio Né Que você teve a hipótese Sai do prédio O ambiente Desbloqueia a criatividade Seja mais informal Pergunte Aceite feedback Sai do prédio Entreviste pessoas Crie hipótese Vá perguntar pras pessoas na rua Se elas comprariam o seu produto Se elas comprariam o seu serviço Por que elas fazem determinada coisa Por que não fazem Pergunta 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 As pessoas adoram falar Gente As pessoas adoram contar coisa Falar Mostrar que são inteligentes Mostrar que são isso São aquilo Aproveita Pega informação Sai na rua Fala com todo mundo É raro você pegar uma pessoa Uma morada De 20 você vai pegar Uma ou duas Uma moradas no máximo Se tiver a vontade de pegar É raro As pessoas são boas por natureza A gente gosta de ajudar as pessoas Sai na rua Faz entrevista Pergunta As pessoas são boas por natureza Eu gosto muito de falar isso Porque Você já percebeu no trânsito Quem que mora em São Paulo Aqui Tá engarrafado no trânsito Pelo menos lá em Brasília É assim onde eu moro Tá engarrafado Você quer passar Dá seta pra entrar Na faixa do lado Se a pessoa não quer te dar Passagem Ela nem olha pra você Você dá uma buzinadinha Fala Ei, ei Cara nem olha pra você Se olhar ele dá passagem Ele olha pra você Fala Pode passar As pessoas São boas por natureza Não conseguem olhar Pro rosto de outra pessoa E É difícil Tem, mas é difícil Consegue olhar pro rosto de uma pessoa E falar Não, não vai passar não Não quero que você passe não Então a pizzaria lá em Brasília É chamada pizzaria Dom Bosco Melhor pizza da cidade Desde 1960 lá Chega um monte de gente lá 50, 60 pessoas Numa bancada de um pé sujo No bar pé sujo E pede a fatia de pizza Né Ninguém anota Quantas pizzas A pessoa comeu Ninguém anota Você vai pedindo Uma, duas, três, quatro E tem muita gente pedindo Ninguém anota Chega lá no caixa O dono tá no caixa E pergunta Quantas pizzas você comeu? Eu não tenho controle nenhum Todo mundo fala Tem uma ou duas pessoas que mentam Talvez, talvez mintam Não sei Mas Todo mundo fala E o cara tá milionário Ganha muito dinheiro com a pizza dele Porque as pessoas são boas pra natureza É difícil Você achar realmente Uma pessoa ruim É difícil A gente acha isso Com as épocas Nossos pais Todo mundo falava pra gente Que existe muita pessoa ruim no mundo Mas é difícil achar Né Então Tem um propaganda Coca-Cola Que fala Os bons são a maioria Não tem um negócio desse? Um banner É verdade isso Então saia do prédio Pergunte E aceite feedback Tente validar suas hipóteses Crie o MVP O mais rápido possível Pra validar suas hipóteses O que é MVP? É o produto mínimo viável É o mínimo Que você pode fazer Pra gerar valor Pra pessoa que vai usar Eu quero fazer Um e-commerce de sapato O que o Zappos.com fez? Ele não gastou dinheiro Ele não contratou ninguém Ele economizou tempo Botou o mais rápido possível O MVP no ar Ele criou um site E Ele Não ficou colocando produto Comprando produto Arrumando depósito Pra colocar os produtos Ele não ficou Contratando gente Pra melhorar o site Pra dar suporte Pra pessoa que ligar Perguntando alguma coisa Ele foi na loja vizinha Tirou foto da vitrine Dos sapatos Da loja vizinha E colocou essas fotos No site da Zappos Se alguém comprasse Ele ia na loja Comprava o sapato E enviava pra pessoa Por quê? Porque ele tava validando A hipótese dele Tem pessoas Que querem comprar sapatos Na internet? Tem Quem são as pessoas? Você vai medir Pra saber quem são as pessoas Sabe o que você quer medir E meça tudo o que for possível Para medir Tente isolar as variáveis Ou seja Quem tá comprando meu sapato Dá um exemplo Clique aqui se você for homem Clique aqui se você for mulher Ele já começa Medindo alguma coisa Ele faz uma outra landing page Também pra vender sapato Isolou uma variável E fala assim Ele tem uma hipótese Outra hipótese Falando Será que as pessoas Preferem sapatos pretos Ou brancos? E aí ele faz Outra landing page Clique aqui se você quiser Comprar sapatos brancos Clique aqui se você quiser Comprar sapatos pretos Põe o Google Analytics Rodando Tem várias formas Pra você medir Tá gente? Isso aqui eu tô dando Exemplos Pra vocês pensarem Você pode entrevistar as pessoas Pode fazer landing pages Bota o Analytics Pra ver quantas visitas tem Tem várias formas Pra você medir Tô dando um exemplo Pra vocês aí Sempre tem Desolar as variáveis Se tem uma hipótese Pensa na hipótese Bacana Testa uma hipótese Se for possível Se não Então Duas Três Aqui é um funil de vendas Que serve também pra medir Quantas impressões saíram no Google do meu site? Eu paguei o Google AdWords Quantas impressões saíram? Cem mil Quantos cliques eu levei? Dois mil O Google dá todos esses dados Pra vocês de graça Quantos downloads deram? Quantos cliques deram nos meus sapatos? Cem Quantas compras? Dez Quantas compras se repetiram? Da mesma pessoa? Cinco É importantíssimo você fazer esse funil Até pra depois Quando seu site já estiver no ar Seu startup já estiver no ar Você Estratégicamente se posicionar e pensar Onde eu posso melhorar aqui? Se eu tenho cem mil impressões Dois mil cliques Eu vou investir mais Pro pessoal dar mais cliques Aí você faz um estudo de mercado Estudo E fala Não posso Porque é muito caro o clique Então em vez de investir Dois mil pro cem mil Eu vou investir aí Nas compras Porque só dez pessoas Que entraram no meu site Fizeram a compra Em vez de dez Eu vou focar em quarenta pessoas Pra fazerem a compra Então você mede Onde você quer melhorar Na tua startup Eu tô dizendo mais rápido aqui Porque o tempo já tá terminando E a gente tá sempre criando novas hipóteses Sempre A hipótese As hipóteses nunca acabam Você tá sempre pivotando E eu vou dar um exemplo Muito bacana pra vocês De uma mulher Que começou A vender milho Na praia de Aracaju Ela queria vender milho Na praia de Aracaju Ela teve a hipótese Será que Se eu for vender milho Na praia de Aracaju Duas pessoas Vão comprar meu milho Ela sem gastar nada Foi até o quiosque Da praia de Aracaju E pediu emprestado Dez milhos Pra ela cozinhar Lá no quiosque E vender na praia Pra ela testar Pra ver se as pessoas Queriam comprar milho E aí ela conseguiu vender E aí ela conseguiu vender os dez Naquele dia Milho emprestado No outro dia Ela comprou trinta milhos Pagou os dez do cara Botou pra cozinhar Uns outros vinte Vendeu os vinte milhos Passando alguns dias Ela percebeu Que ela conseguiria vender Vários milhos Se ela continuasse Desse jeito Então ela pediu um empréstimo No banco E comprou Uma barraquinha de milho Botou lá na frente Na praia Barraquinha de milho Comprou sessenta milhos Levou pra praia Vendeu sessenta no dia Comprou setenta milhos No outro dia Vendeu setenta Foi subindo Até que estagnou Nos cem milhos Por dia Ela tinha um lucro ali Bom Mas tava estagnada Ela queria mais Aí comprou manteiga Pra passar no milho Comprou um guardanapo melhor Só que não tava adiantando O que ela fez? Ela criou outra hipótese Na cabeça dela Ela pensou Será que se eu Eu percebo que muita gente Fica com fiapo de milho no dente Será que se eu vender fio dental As pessoas vão comprar Pra tirar o fiapo E ela comprou o fio dental Por dois reais na farmácia E vinte Vinte metros de fio dental E vendia vinte centímetros De fio dental por cinquenta centavos Ou seja Ela tinha um lucro de dois mil e trezentos por cento Em cima do fio dental Um lucro muito maior que o do milho O lucro do milho era de trinta por cento Ela comprou o fio dental E vendeu Todo mundo comprava o milho Comprava o fio dental Vinte centímetros de fio dental por cinquenta centavos Ela falou Ora O meu lucro é muito maior no fio dental O meu lucro não é no milho É no fio dental Eu vou virar Vendedora de fio dental Pra que o milho é uma desculpa Pra eles compram o meu fio dental Hoje eu sou uma vendedora de fio dental E ela continua Ela não mudou nada Do stand dela Da barraca Não mudou nada do milho dela Mudou nada do produto De nada Ela mudou apenas o foco dela A energia Pra focar no fio dental Aí perguntam pra ela O que você faz? Ela falou Sou vendedora de fio dental colgache Na praia de Aracaju Imagina Falar um negócio desse Ela mudou E comprou o fio dental E as pessoas Todo mundo compra o fio dental Então o milho Ela cria uma dor Na pessoa com o milho E arruma uma solução Logo depois E aquele negócio A gente tava falando Do sucesso Ela tem que pensar no sucesso Por que ele quer passar o fio dental no dente A dor é passar o fio dental no dente Mas e o sucesso? E o depois? Por que? Porque provavelmente ele vai falar com alguém Vai se comunicar com alguém E ela criou o conceito dela O conceito dela é higiene bucal Não é a dor que é o fio dental É o conceito É o sucesso do meu cliente Aí ela abre o leque Ela pode vender um tubinho de Listerine Pode vender o fio dental de uma marca De outra Pode vender uma pastinha de dente E ela vai medindo O que ela vai vendendo Vai lidando as hipóteses Será que vão comprar uma pastinha de dente? Será que vão comprar uma escova de dente? E ela abriu o leque dela E hoje Ela é Vendedora De fio dental na praia de Aracaju Todo mundo compra É porque é brabo, né gente? Você ficar com fiapo de milho E fiapo de feijão E fiado no dente Quando você vai conversar com alguém Já aconteceu com você? É horrível A pessoa não presta atenção No que você está falando A pessoa presta atenção Na casca de feijão No fiapo de milho E está no seu dente Já percebeu? O cara falando com você Você ficou olhando pra aquela casca Pra aquele fiapo Meu Deus Será que eu falo pra ele ou não? Você não está prestando atenção em nada O cara está falando O cara empolgadíssimo Falando com você Será que eu falo? Será que eu não falo? E você não consegue olhar pro olho do cara Você está olhando pro dente do cara Você tenta olhar pro olho dele E fica Mas não tem como você tirar o olhar E aí É horrível isso, né? E a pessoa não percebe Que está com o negócio Então Então é isso Ela percebeu O sucesso do cliente dela Mudou o conceito E abriu E expandiu os negócios É um exemplo Que eu queria dar aí Que ela usou Muitos conceitos de startup No mundo real No mundo offline Como eu falei no começo da palestra Isso aqui é um gráfico Rapidamente Tem tempo ainda? É um gráfico Rapidamente Que tudo isso que a gente falou Esse gráfico se repete É ideia Você constrói O MVP Tem um produto Mede Tem as informações E aprende Deu certo? Não deu Então volta tudo Tem outra ideia Outra hipótese Constrói Produto Mede Informação E aprende Deu certo? Não Faz tudo de novo Até dar certo E esse gráfico é eterno Se você tiver outra hipótese Você vai fazer isso aqui também Primeiro você faz Depois você pensa Faz Mede E aprende Antigamente era o PDCA Primeiro você planejava Depois você fazia Hoje em dia não Tudo é muito rápido hoje na internet Tudo é muito rápido no mundo hoje Primeiro você tem que fazer Tem um desafio chamado Marshmallow Challenge Lá nos Estados Unidos Que eles dão um negócio de marshmallow grande 20 pedaços de espaguete cru Barbante e esparadapo Você tem que botar o espaguete em equipe O mais alto possível E você tem 18 minutos pra isso E perceberam que as crianças Se davam muito melhor que os adultos Pra fazer esse marshmallow Por quê? Os adultos planejavam Vou fazer uma estrutura aqui Bonita Vou fazer isso aqui E tal A estrutura caía E eles não tinham mais tempo de refazer As crianças elas começavam fazendo já Fazer, vou fazer Não deu certo fazer de novo Não deu certo aprendi Vou fazer As crianças conseguiam as maiores alturas Isso tá no site Marshmallow Challenge.com Depois dá uma olhada lá Validei minhas hipóteses E agora? Agora é hora de encontrar pessoas pra sua equipe Talentos diferentes para tocar seu projeto Trabalhar em grupo ou trabalhar em equipe Na sua equipe você vai trabalhar em equipe Não vai trabalhar em grupo Grupo se juntam os iguais As pessoas na mesma afinidade Por isso que dá errado Você que trabalha em equipe Na equipe às vezes tem pessoas que se odeiam na equipe Mas tem talentos diferentes em busca de um mesmo objetivo Equipe de futebol Tem gente que se odeia lá dentro Mas ele não vai fazer o gol porque não gosta do cara Não vai fazer o gol Por quê? Porque eu não gosto de você Pô, o cara vai fazer o gol porque é bom pro time todo Se fosse grupo Grupo não As pessoas estão na mesma afinidade Geralmente dá errado Porque a equipe As pessoas não tem talentos diferentes Pra chegar ao mesmo objetivo Tente contratar pessoas que são melhores que você Isso é uma regra básica da administração Isso é uma administração antiga Que se aplica pra hoje Ainda tem gente que faz errado Não contrata pessoa pior que você Por favor Contrata pessoa melhor que você Senão você vai fazer uma equipe pior, 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 pior E acabou a tua equipe Contrata gente que é melhor que você, cara Pra você fazer uma equipe melhor É claro isso Crie um ambiente bem humorado Saudável no seu time Mal humor é mortal pra qualquer equipe Não contrata gente mal humorada pra sua equipe Porque ela envenena a sua equipe toda Envenena a sua empresa A sua startup toda É horrível Acaba com qualquer empresa Um cara mal humorado Que chega rosnando de manhã na empresa Não fala com ninguém É horrível A sorte É que esse tipo de pessoa Não passa 24 horas assim O mal humorado não passa Ele pode passar 8 horas dentro da tua empresa Tua startup assim Mas 6 horas da tarde Ele põe um vestidinho Vai ali pra rua Augusta Não tem a menor dúvida que vai, cara Porque o cara mal humorado É bravo Não tem como você passar 24 horas Do seu dia desse jeito É verdade Esses caras aí São brabo Antes de colocar sua startup no mercado Esteja preparado Para aturar Se dedicar A todos os seus clientes Tem uma criança perdida O Gabriel de 9 anos Está no campus mídia A tia dele Da imprensa jovem Está perdida Também está procurando ele Gente, tem uma criança de 9 anos O Gabriel Ele está no campus mídia A tia dele é da imprensa jovem Se alguém conhecer, por favor O menino está no campus mídia Gabriel é o nome dele Obrigado Se alguém conhecer Para avisar para a Renata Está perdido aí Esteja preparado para aturar Todos os seus clientes Tem muito cliente chato Quando você monta uma empresa Manda uma startup Tem muita gente chata Você vai ter que aturar todo mundo Vai ter que responder E-mail de todo mundo Tem startup Tem site E-mail que a pessoa escreve No assunto do e-mail Não sei escrever o e-mail Como é que eu faço? No assunto do e-mail Chega para mim Eu tenho que explicar Para a pessoa como é que escreve o e-mail Todos os clientes Eu tenho que aturar E tenho que Atender E me relacionar bem com todos eles Os mais chatos Ou os mais legais Eu digo isso porque Tem gente Que abre um botequim Para vender cachaça E expulsa o bêbado Que é o principal cliente do cara Vai para lá Bêbado safado Sai daqui Principal cliente do cara E o cara expulsa Então Se você deixar de atender Algum cliente chato seu Provavelmente Esse cliente vai falar Nas redes sociais Vai falar em outros lugares E vai deixar Você Na mão E a sua empresa Vai Ter uma grande possibilidade De falhar Por causa De você não atender os clientes Seu cliente Precisa entender Toda a sua startup Em poucos segundos Ele tem que entrar No seu site E entender o que é Não põe Explicação Textos E mais textos Para explicar O que é Do startup Na minha opinião Página de explicação Vai sumir no futuro Na minha opinião Não vai existir mais isso A ação Está junto da explicação Entrou na página Já tem a ação Entrou no startup Já tem a ação Eu não vou explicar Isso Se eu não estiver validando A hipótese Obviamente Vou explicar Quando minha startup Estiver no ar Isso 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 Clique aqui Para começar Tua conta Muita gente faz Na minha opinião A página de ação Vai estar junto Com a explicação O cara Entrou na página Já tem a ação dele Ele vai entender O que é aquilo Já com a ação Estamos indo Para o finalmente Que já está terminando Isso aqui é um Conselho do Walt Disney Ele fala Que faça com que Seus clientes Nunca mais se esqueçam De você Ou da sua startup Também Quando você Quando você Monta um website Um startup Quando a pessoa Entra lá Aprende alguma coisa No teu website Tem alguma coisa Uma coisa boba Para aprender qualquer coisa Uma curiosidade Ou um botão diferente Aprende alguma coisa lá Ou é igual a todos Não aprende nada A pessoa se diverte Quando entra no seu site Não? Então você não vai ser lembrado Tem que se divertir Tem que aprender Tem que ter um astral Uma astral Uma marca que seja só sua Vou dar um exemplo aqui Que vocês devem conhecer Isso é se divertir É uma coisa boba O Google Bota um bando de De ozinho Para mudar a página Coisa boba É só divertir na pessoa Isso é se divertir O Google Em dados comemorativos Faz isso Isso é ter um astral Você olha Para qualquer marca Com as cores do Google Você lembra de quem? Do Google Qualquer marca Qualquer lugar Usando as mesmas cores Isso é ter um astral Um astral Como pessoa Pode ser um cheiro Só ser um perfume Que só você usa Todos os dias A pessoa cheira isso Em outro lugar E lembra de você Pode ser Um bordão Uma gíria Que só você fala A pessoa olha Em outro lugar E lembra de você É uma marca Tem um astral Seu site tem um astral Ou é igual a todos Tu startup tem um astral Ou é igual a todas as outras E finalmente Saída real Você entrar no site Oito da noite Você acha que passou Meia hora Já são duas da manhã O Google Se você entrar lá No Google Labs Tudo que o Google Tem para oferecer Você perde lá Fica dez horas Nem vê o tempo passar Quem falou isso aqui Foi o Walt Disney Mas se aplica Para as empresas digitais Hoje em dia também Perceba o timing Do seu negócio O timing é super importante Não quer dizer Que sua ideia é ruim Não quer dizer Que não foi validada Que ela não é certa Para ser feita Talvez no momento Não seja certo Sabia que os carros elétricos Foram inventados Mais de cem anos atrás Já existiam muitos carros elétricos Eram feitos para as mulheres Os carros elétricos Não deu certo O timing estava errado No negócio Foi feito para as mulheres E não deu certo Até hoje Não dá É Aqui Mulher Carro elétrico Isso aqui Era mais leve Para você dirigir Não tinha muito barulho Isso foi coisa Da senhora Benz Que ela ajudou Esse grupo feminista A fazer isso aí Busque mentores Como eu falei Mentor pode ser Qualquer pessoa Que você dá atenção Naquele determinado momento Inclusive Se a pessoa só fala besteira Você é valida Você fala Pô Percebi que Você só fala besteira E não vou Continuar Perder meu tempo Com você Mas você aprende Alguma coisa Você pode aprender Qualquer pessoa Qualquer pessoa Tem uma história Para contar Qualquer pessoa Tem alguma coisa Para falar Se for interpretado Da melhor forma Possível Melhor forma Para o seu negócio Você pode tirar Você pode tirar Alguma coisa valiosa Para a tua startup Pessoal Queria agradecer Muito Presente de vocês Ter ficado Até o final Obrigado Isso aqui São meus contatos Meu e-mail E arrobae.ai Facebook.com Barra Guedes Ventura Para quem quiser me adicionar Para quem quiser me seguir Eu estou saindo Para ali de Convectra Vou virar marginal Se quiser me seguir Pode ir atrás de mim O Twitter aqui Guedes Ventura E o meu telefone Lá de De Brasília Para quem quiser Entrar em contato Comigo Obrigado Boa noite Fiquei com Deus Valeu